Esse será o jantar favorito do seu marido. Aproveita, clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Em uma frigideira vou adicionar um pouco de óleo, em seguida vou adicionar uma cebola bem picada. Depois galera, vou adicionar meio pimentão vermelho, bem picado também. Em seguida vou acrescentar meio pimentão verde. E galera, a receita de hoje é especial para o seu marido. A minha esposa me apresentou essa receita e eu venho aqui trazer para vocês. Se seus maridos não gostam de mistura de carne moída com banana, agora eles vão adorar fazer assim. Em seguida vou acrescentar 500 gramas de carne moída. Misture muito bem e deixe a carne cozinhar. Chegou nesse ponto, vou acrescentar um pouco de pimenta do reino. Vou acrescentar um pouco de pápica defumada. Em seguida vou acrescentar açafrão a gosto. Vou adicionar também 2 colheres de extrato de tomate. Se vocês não tiverem, pode utilizar molho de tomate, que também dá certo. Reserve aí ao lado. Vou descascar 4 bananas da terra. Em seguida vou cortar assim. Você vai cortar em pequenas 3 tiras. E antes que eu me esqueça, pessoal, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E eu vou mandar um grande abraço especial para você. Em outra frigideira eu vou acrescentar um pouco de óleo. Em seguida vou fritar muito bem as nossas bananas. Galera, comenta aqui para mim nos comentários. Vocês gostam de banana frita? Eu adoro banana frita, galera. Além do mais, se for empanada, é a minha favorita. Na feijoada, nem se fala. Agora na frigideira, vamos colocar a primeira camada de banana. Em seguida vamos acrescentar carne moída. Depois vou acrescentar queijo mussarela à vontade. Galera, você pode substituir o queijo por cenoura ou outro tipo de ingrediente do seu gosto. Em seguida vamos fazer outra camada de banana. E você vai repetir o mesmo processo. Finalizando com mussarela. Coloque um pouco de cheiro verde a gosto. E por fim, vou acrescentar um pouco de mussarela. Eu estou utilizando aqui nessa receita em torno de 300 gramas. Você pode colocar mais se você desejar. Coloque um pouco de cebolinha. E vou tampar e deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos no fogo baixo. Apenas para derreter o queijo. Depois de 10 minutos, a nossa receita de hoje está pronta. E olhem só que maravilha. Gente, essa receita aqui é deliciosa e me surpreendeu o sabor. E a banana não fica coçada na linha. Fica deliciosa. Gostaram da receita de hoje? Que nota você dá para essa delícia, galera. Eu dou nota 10. É muito saboroso. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí Tchau